Prazer, eu sou o Ramon, 98 jogador do Fluminense, campeão da Copa Rio Sub-17. Vamos torcer por fusão na Copa do Brasil contra o Horizonte. Vamos que vamos! Fusão, porra! Coração! Sou Marcos Valadares, treinador do Sub-17 do Fluminense e vou apoiar muito o Fluminense na Copa do Brasil. Bom, estamos aqui, rapaziada. Fomos campeões, graças a Deus, da Copa Rio. Agora vamos torcer profissional aí pra gente conquistar essa classificação na Copa do Brasil. Valeu! Vamos juntos! Eu sou o Campeão da Copa Rio. Vou acompanhar o Fluminense com o Horizonte. Vamos, Fusão! A gente mostra a responsabilidade que a gente tem. A gente é dependente da idade, dependente da categoria Sub-17, nós passamos por isso. É uma equipe vencedora, acabaram de conquistar um título, então a gente tá sempre aprendendo, sempre evoluindo e futebol é isso. É buscar motivação, buscar aprendizado, independente seja mais novo ou mais velho. E saber que basta a gente entrar dentro de campo e buscar e ser determinado no objetivo que a gente tem e lutar. A gente sabe que o resultado as coisas acontecem lá dentro, empatar, ganhar e perder faz parte do jogo, mas a entrega, a luta não pode faltar, mas isso nos traz cada vez mais motivação e consciência da importância desse jogo e do que a gente representa para tantas pessoas. Que compareçam, que apoiem a equipe e como sempre fizeram do começo ao final do jogo e a gente lá dentro procurar também brigar, lutar para que possamos reverter esse quadro um pouco difícil, mas com esperança de poder reverter e dar alegria para o torcedor. Pô, show de bola. Bom pra caramba. Obrigado aí pela mensagem de incentivo, de carinho também, de força. Vocês sabem, vocês estão começando agora, mas vocês sabem o prazer de jogar uma decisão. Parabéns também para vocês pelo título e pode deixar que nós vamos dar vida aí nessa quinta-feira. Esperamos vocês lá nesse jogo e depois podem aparecer lá no vestiário para receber um abraço e com fé em Deus com a classificação garantida. Obrigado. E aí